Fala gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lunar de Computadores. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer uma mídia ou uma pendrive bootável com o sistema operacional Windows 11 original. Então acompanha o vídeo até o final, não pula nenhuma parte para a gente não ficar com nenhuma dúvida e se porventura tu ficar com alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu vou fazer o maior esforço para conseguir tirar as tuas dúvidas através dos comentários aqui do YouTube. A gente também tem o Instagram e o Facebook, vocês podem entrar em contato conosco através de lá também. Solta a vinheta. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, gurizada, é entrar no navegador da preferência de vocês. Vocês vão digitar aqui no campo de pesquisa, vocês vão digitar Microsoft Windows 11. No primeiro link que vocês vão ter, é esse aqui, baixe o Windows 11-microsoft.com. É direto no site da Microsoft ali, www.microsoft.com.br e tal. Então clicando nesse link, vocês vão chegar aqui, vocês vão chegar nessa tela. E aí aqui, na parte azul, grande, ele já dá algumas informações. Ele já diz aqui, a versão atual do Windows 11 é 2022, 22H2, que é do segundo semestre. E aqui rolando mais para baixo a página, vocês vão ver aqui, assistente de instalação. Esse aqui é quando vocês querem fazer a instalação direto, sem a mídia. E esse aqui é com a mídia. Então vamos lá fazer uma mídia. Então baixar agora. E ele já começa aqui a baixar o Mídia Creation Tool. A gente vai clicar aqui. É um arquivinho executável. Ele pede se a gente permite que ele faça alterações. A gente diz que sim. E a gente aguarda mais um pouquinho. Deixa eu clicar aqui e ver o que ele está dizendo aqui antes de começar. Bom, ele já está abrindo aqui. Vamos aguardar aqui um pouquinho e ver o que ele vai pedir para a gente. Enquanto ele pensa, eu cliquei aqui, ó, antes de começar. Você deve ler. Ó, conexão com a internet. Então ele vai dizer, provavelmente, que a tua conexão com a internet tem que estar boa. Que tu tem que ter uma pendrive limpa para armazenar. Ter uma CPU de 64 bits. E aqui ele fala os requisitos que tu tem que atender para que tu possa instalar o Windows 11. Aí depois vocês podem dar uma lida com calma nisso tudo aqui. Então deixa eu voltar aqui para a tela que ele está fazendo a instalação do MediaTool Creator. Agora eu vou apertar aqui em aceitar. Vamos aguardar mais um pouquinho. Agora ele aparece para mim essa tela aqui. Onde eu vou escolher o idioma, português Brasil. E ele confirma a versão do Windows, que é a versão do Windows 11. Eu vou clicar aqui em avançar. Eu já tenho uma pendrive separada para isso. Ó, ele pede ali se eu quero colocar ele numa unidade flash USB com pelo menos 8 GB. Ele mostra aqui, ó, são necessários pelo menos 8 GB. Ou se você quer colocar, criar um arquivo ISO. Eu vou escolher a pendrive. Eu já vou até colocar a pendrive. Eu usava essa pendrive aqui para os meus downloads. Mas eu vou usar essa pendrive agora para colocar o Windows 11. Eu tenho outra pendrive para isso. Coloquei a pendrive. Ele já vai reconhecer a pendrive. Mas eu não vou... Ó, já reconheceu ali a minha pastinha downloads. Mas eu vou escolher ali a pendrive. Ó. Ele já marcou a pendrive. Ó, de downloads. Não tem erro. Vou avançar. Ele vai formatar essa minha pendrive. Ó, agora ele vai formatar a pendrive. Vai baixar o Windows 11 e vai fazer a formatação da pendrive. E já vai colocar o sistema operacional dentro dela. Agora ele concluiu. Já deu uma mensagem aqui, ó. Sua unidade flash USB está pronta. Marcou a unidade D. Então aperto aqui em concluir. E agora eu vou dar uma olhada na minha pendrive se realmente ela está boa. Se realmente o Windows foi para ela. Então vamos ver aqui, ó. USB. E-S-D-USB. Ó, isso já é um indício de que o Windows está ali. Ó, está aqui o Windows. Beleza. Está pronto. Então, você já tem uma pendrive bootável. Agora eu vou vir aqui e vou ejetar a pendrive. Muito importante que vocês sempre ejetem a pendrive. Ele tem que dar essa mensagem. O hardware pode ser removido com segurança. Porque se vocês arrancarem a pendrive direto, sem ejetar, vocês podem corromper os arquivos que tem aqui dentro da pendrive. Então vocês acabaram de botar uma ISO do Windows 11 dentro da pendrive. Se vocês simplesmente arrancarem, vocês já podem corromper a ISO de vocês. Tem bastante inscrito no canal que colocou... Ah, Lunardi, mas eu fiz a pendrive do jeito que tu disse. Coloca, ele dá erro, erro, erro. Cara, provavelmente tu está arrancando a pendrive a bangu assim e não está ejetando. Isso faz com que exista uma possibilidade bem grande de corromper arquivos que tem dentro da pendrive. Se corromper algum arquivo do sistema operacional, obviamente que o sistema operacional não vai funcionar bem. Tá bom, gurizada? Então, nesse vídeo era isso. Ensinei a fazer uma pendrive bootável do Windows 11. Vai ter depois outros vídeos onde eu vou ensinar a instalar o Windows através da pendrive bootável. Vou fazer vídeo também ensinando a fazer a atualização do Windows 10 para o Windows 11 através desse sistema que eu mostrei para vocês aqui em cima. Eu fiz com a pendrive, mas aqui tem um sistema que eu posso fazer a instalação direto através do assistente da Microsoft. E eu vou fazer vídeo também no canal mostrando como fazer a atualização por aqui. Então vai ter atualização por aqui, vai ter a atualização pela pendrive, vai ter instalação através do sistema operacional sem pendrive nem nada. Vai ter instalação através de... vai ter tudo que é tipo de suporte, tanto para o Windows 10 quanto para o Windows 11. Todas as maneiras de instalação, de atualização vai ter no canal aí. Então acompanhem, não esqueçam de se inscrever, deixa o like aí se a informação que eu passei foi legal para vocês. Deixa o like, é muito importante para nós. Ajuda também as outras pessoas que precisam desse vídeo, o YouTube vai recomendar para eles. Vocês vão fazer uma boa ação e ativa o sininho para não perder esses próximos vídeos. Obrigado pela presença de todo mundo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho